Traremos em breve as comunicações. Queco Ota, Chico Alencar e Arthur Bruno. Senhor Presidente, senhoras e senhores parlamentares, suba essa tribuna por conta de uma grande mobilização nacional que acontecerá nesse feriado de 7 de setembro. O objetivo desse ato é exigir justiça e segurança para todas as pessoas. Eu apoio essa manifestação porque todos nós temos direito à vida. E esse direito, infelizmente, tem sido cerceado cotidianamente. Para ficarmos somente em um número, mais de 100 mil brasileiros são assassinados a cada ano. Até quando vamos tolerar essa situação? Chega! As manifestações que vimos por todo o país em junho são um bom exemplo de como a força popular pode e pede ser usado para fazer valer nossos direitos. No município de São Paulo, o ato vai ocorrer às 13 horas no Vão Livre do MASP, na Avenida Paulista. Esse é o momento para colocarmos a segurança e a luta contra a violência na pauta de reivindicações das manifestações de rua. O ato nacional desse 7 de setembro luta também pela reforma do Código Penal já. A manifestação quer também uma nova postura da justiça que não pode mais ser tão morosa nem omissa. Minhas senhoras e meus senhores, o convite está feito. Dia 7 de setembro, vamos sair às ruas por justiça, segurança e contra a violência. Muito obrigada.